Muito bem, você está indo muito bem. E hoje você sabe que você veio assistir ao show, mas não, só que não, você veio fazer parte do show. Na verdade quem faz o show são as pessoas que participam desse show e hoje vocês são os verdadeiros astros. Muito obrigado a cada um de vocês por compartilhar esse momento conosco. E vocês vão perceber a partir de agora como a hipnose é capaz de mudar a realidade de uma pessoa. O que é essa realidade? Imagina uma pessoa que tem depressão, ela enxerga o mundo de uma forma diferente de uma pessoa mais otimista. O mundo é o mesmo, só que as pessoas enxergam de formas diferentes. Cada um interpreta o mundo de uma forma. E através da hipnose a gente é capaz de mudar a forma que uma pessoa enxerga o mundo. E vocês vão ver de uma forma divertida como a gente faz isso. Olha que incrível, todos vocês hoje a realidade é a seguinte, todas as nossas sugestões se tornam a sua realidade porque você quer e você se permite acontecer. E nesse momento você hoje faz parte de uma banda. É, você veio tocar para esse público maravilhoso aqui do Teatro Santo Agostinho o instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento ou talvez não, mas isso não importa porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco eu vou contar de um até três. E quando eu chegar no número três, de olhos fechados ainda, você vai simplesmente segurar o instrumento que você mais gosta porque você faz parte dessa banda sensacional. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, segura. Violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Isso, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? É normal. Só segura. Segura, violão, guitarra, de olhos fechados, segura. Segura isso. Cada um com o seu instrumento. Você faz parte dessa banda, mas antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento. Então afina o seu instrumento agora. Afina. Isso. Perfeito, vai lá. Afina. Isso. Isso, violão, deve ser violão. Contrabaixo, legal. Isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz. Vai, toca, vai. Agora vai, 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 vai. Vai, banda de jazz, vai. Você faz parte, vai. Você toca muito bem esse instrumento, vai. Você toca demais esse instrumento. Vai, batera. Vai, nossa líder. Vai, nossa líder. Vai, teclado. Vai, violão. Vai, violão. Vai, vai. Tocando, 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 tocando. Toca, toca. Toca. Ó, eu falo, não sei. Deve ser arpa. Vai, toca, 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 toca. Vai, toca, toca. Vai, banda, vai, ó. Contrabaixo, ó. Vai lá. Tocando, canhoto. Vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar o ritmo pro rock. É o rock, vai. É o rock, vai. É o rock. Vai, banda, vai. Nossa, vai. Vai, 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 vai. Vai, toca, toca. Vai, vai, banda. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Não sei. Vai, toca, banda. Isso, vai. Nossa líder. Vai, nossa líder. Vai. Toca, vai. Isso, vai. Toca, toca. Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Toca, 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 toca. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. 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 Vai, inverte. Inverte a mão. Isso. É com a mão invertida. Vai. Toca com a mão invertida. Eu não sei, não sei. Ainda não sei. Toca, vamos aí. Vai, vai banda, vai. Vai. Toca banda. Vai batera, nossa liga, teclado, vai. Presta atenção banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé, é com o pé. Só toca com o pé, com o pé, com o pé. Vai. É com o pé. Não, toca mais com a mão. É só com o pé. Soca o pé nesse instrumento. Vai, é com o pé. Isso. Vai, é com o pé. Vai. Vamos. Vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar. Tocando com o pé. Pro sertanejo. É o sertanejo. Tocando com o pé. É com o pé. Vai, presta atenção banda. É com o pé, vai. É com o pé. Presta atenção banda, presta atenção. Ó. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda. É com a bunda. Vai, vai. Isso. Vai. 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 Vai O que é isso? Olhos abertos.